O DJW, né, meu parceiro, DJW, forte abraço, meu parceiro, DJW, que veio primeiro com esse ritmo, né, rasteiro, né? Como é que é? Quem que inventou rasteiro? O DJW, né, meu parceiro, DJW, que veio primeiro com esse ritmo, né, rasteiro, né? Quem? O DJW, né, meu parceiro, DJW, que veio primeiro com esse ritmo, né, rasteiro, né? Esse cara tá chapão né irmão Chapô no vão, não é possível Botou como se fosse Direito autoral dele E aí eu fui usar Porque eu gostei do ritmo Fui usar na música do MC Cabeça Não só na do MC Cabeça Usei na de muitos outros também Inclusive fiz Uma do Rodolfinho também Com o mesmo beat Ah tá, você pega a base De outro DJ, você fala que O DJ só reeditou, não é dele, é sua Você tá me tirando né RD Vê que essa ideia da hora irmão Salve salve massa funkeira Eu sou o DJ Ruivo, boa noite pra quem é de noite Bom dia pra quem é de dia Tô aqui mais uma vez E pra falar sobre MC Cabeça né DJ RD, seu RD MC Cabeça Acordou sorrindo e dormiu triste Né, dormiu chorando Acordou Feliz Acordou sorrindo e dormiu chorando Devido A imprudência A falta de profissionalismo Do seu RD Né seu RD Ó gente, vou falar um negócio pra vocês Eu evito fazer vídeo Mas tem coisa que é inevitável Eu tenho que fazer vídeo Eu tenho que falar pra vocês O que acontece no mundo do funk Porque irmão Eu fico recebendo cada coisa Nos grupos aí do Rio de Janeiro De Minas Gerais E a gente tem uns bate-papo ali A gente vê caramba E não é só o DJ Ruivo Que fica revoltado com certas situações São milhões de DJs São milhões de pessoas Que estão no funk Que há muito tempo Eu peguei um vídeo aí do senhor RD Eu vou postar aí pra vocês verem aí Ele falando Né Primeiro Né Se desculpando E passando pro público Que ele não teve culpa nenhuma Do vídeo do MC Cabeça Ser removido Você prejudicou um MC Você prejudicou um sonho De um MC ou RD Não adianta você se auto-justificar Eu aprendi na vida Que o homem não pode ficar se auto-justificando toda hora O verdadeiro homem Ele tem que assumir no peito o erro e acabou Irmão Além de você ter errado o senhor RD De ter plagiado o beat do DJ Porque teve o DJ Pra quem não sabe O DJ contestou o YouTube Né O Condizila O senhor Condizila Sem saber de nada Pegou o Condizila aí de chapéu atolado Né O senhor Condizila Né Com a sua empresa toda organizada Pegou você de chapéu atolado E o YouTube Tirou o vídeo do ar Porque o DJ Que criou o beat Que o seu RD copiou Plagiou Colocou na produção do cabeça O cabeça de chapéu atolado O MC confiou no DJ Saiu prejudicado Mas o mais foda rapaziada É o RD chegar Pro público De chapéu atolado E falar Desmerecer o DJ Que foi prejudicado também Né Que foi furtado O DJ Falando que o DJ Só reeditou Que o DJ Pegou a base Que não sei o que Falou dos gringos Irmão Eu vou falar um negócio pra você O RD Se o DJ Pegou a base Reditou Né Ele Reditou Se ele colocou A caixa No equalizador E mudou a frequência E renderizou É dele Irmão Ele criou Ele fez alguma coisa Não importa se ele só Reditou Ou fez não sei o que E por que você não pegou A porra do TK O NPC E criou o beat Agora você quer colocar Desmerecer o DJ Que ele só Reditou Mas ele Reditou É dele Ele fez o bagulho E você pegou o sample lá E botou na música Do cabeça Isso é furto Isso é plágio Isso na lei É plágio Irmão Ah que agora a empresa Vai resolver Vai resolver o que A empresa Irmão Que que a empresa Do Conde Ziba Vai resolver Vai dar dinheiro Pro DJ Pra tirar A contestação Não tem como Irmão Tiraram o vídeo Do moleque do ar O moleque que apareceu Lá no Luciano Hulk Que uns dizem Que foi fraude Isso é uma alta questão Isso aí também No grupo lá Não quero saber Eu tô aqui pra contestar Você RD Porque você Se acha tão foda E pegou E não criou o beat Aqui ó No teclado Criou Que nem a gente cria Você não é o cara Você não é o pica 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 é só Jesus Cristo Irmão Sabe por quê? Porque nada se cria Tudo se copia E se transforma Você não teve nem a capacidade De transformar A música do cabeça Irmão E você vai falar Que o cara É errado Que só a gente Estou desmerecendo o DJ O DJ tá certo Irmão Você pegou Uma base que não é sua E colocou numa produção E colocou teu nome Parceirão Como for Se você Tivesse produzido O bagulho Entendeu? RD Cara Eu respeito todo mundo Mas você pagou O maior sapo Outro dia Lá no grupo lá Quero o cara Quero o cara Aí irmão Tá vendo? Como a máscara cai Só que dessa vez Caiu mesmo De verdade Caiu do YouTube O clipe do moleque Lá Todo investimento Do moleque Aí Entendeu? Isso prova Que você é um DJ Que não é essa porra Toda não Entendeu? Porque o funk É muito maior Sabe por que Eu vou falar pra você Que você não é essa porra Toda não Sabe por que? Porque você não é o pica Porque você chegou No mesmo vídeo Falando Explicando isso daí Desmerecendo o DJ Que foi furtado Que você furtou A base do cara Você furtou Né? Não é sua Não foi você que criou Foi um DJ lá No mesmo vídeo Você se desculpando Lá Num lençol Na cama Dando de gostosão Num vídeo e tal Que eu assisti pelo grupo Você falou Que o rasteiro Quem criou Foi o DJW Ó irmão Eu vou falar um negócio Pra você Irmão O funk Tá virando uma bagunça Já faz muito tempo Só que mais Fica mais bagunçado Esses DJ Tipo o RD Aí Tá ligado Irmão Que faz o bagulho Não entende do funk Prova que não conhece o funk Pagou de Nova Holanda Pagou de Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Tem os caras mil graus Eu vim da escola Do Rafael Gramaster Gramaster Rafael Tenta pesquisar Quando eu cheguei lá Traz e falei Que o 150 ppm Já existia Chegou lá o Polivox Não, mas eu fiz o O 150 com a batida Da Coca-Cola Garrafa de Coca-Cola Eu falei Aí, então tá certo O Polivox Ele pegou Renderizou com a batida De Coca-Cola Ele autografou O nome dele Patenteou É dele É que nesse DJ aí Se ele pegou o bagulho Patenteou o nome dele É dele, irmão Tá patenteado Por que tu foi pegar A base do cara E colocar na produção Do cabeça Você prejudicou Um MC Um sonhador, irmão Tirou o clipe Do moleque do ar Parceirão Você acha que isso É coisa de profissional, irmão Agora pra você Se auto-justificar Você vai colocar A culpa no DJ No DJ Que só reeditou Ninguém quer saber Se ele reeditou Se ele criou Uma caixinha mais aguda Mexendo no equalizador O cara patenteou Ele criou Você não tinha nada Que pegar a base do cara E colocar na produção E assinar que é sua, parceirão Pega a visão E dentro disso Você falou que o rasteiro Quem criou Foi o DJ Irmão Pega a visão, parceiro O rasteiro Vem lá de trás, irmão Certo? Você quer pagar de diploma Sem puxar o fundamento Eu vou provar aqui Eu vou provar aqui Olha as pessoas falando aqui Representa Match Entendeu? Falar mesmo Soltar voz É isso Nós estamos te apoiando Nessa vida Aqui Então Eles querem controlar Daqui a pouco Vamos falar Que inventou o tamborzão Volt mix O bagulho é louco Olha o DJ Olha o Denis Romano Do Funk MP3 Os caras pegam diploma Sem puxar o fundamento Os caras ficaram revoltados Quando o RD falou Que o rasteiro Foi o DJ tal Que criou Irmão O rasteiro já vem da gringa Eu não quero saber Quem criou Eu só vou provar Para vocês Que lá atrás Lá atrás Já tinha Claudio Ratinho Fazendo rasteiro Com conga Com percussão Se jogou No crime Claudio Ratinho Olha eu vou mostrar O vídeo para vocês Para provar Massa fanqueira Sabe por que rapaziada Eu faço questão De provar para vocês Essas paradas Porque Esses caras Tipo o RD Eles pagam de gostosão Para essa molecadinha nova Que não tem muito conhecimento Eu amo a molecada Enquanto eu estiver aqui Menor do chapa Os caras da antiga Vai mostrar para vocês Da onde vem as coisas Entendeu? Para vocês terem um entendimento O cara para se auto justificar Justificar o erro dele Do antiprofissionalismo dele Tirando a música lá do cabeça Ele foi falar Que o funk rasteiro Não foi o cara que criou Irmão O funk rasteiro Quem criou Vem lá da gringa Sabe por que? Eu vou mostrar aqui O Mr. Choque Ó o Mr. Choque Ele vai falar um negócio Para vocês aqui O rasteiro Rasteiro não foi daqui Mais uma vez Eu vou falar Não foi ninguém do Brasil Que criou o rasteiro Rasteiro DJs MC Porra Ronde MC É Pô cara É Uma parte De Por exemplo mesmo Que você quer ver o negócio Too short É rasteiro Brasil não criou nada Só copiou Ele falar isso aí Ele está errado Tanto o RD está errado Como qualquer outro DJ está errado O rasteiro também Vem lá de Miami Galera Pelo amor de Deus Entendeu rapaziada Entendeu rapaziada Sabe quem é esse cara aqui É o Mr. Choque Tá RD RD Você pode pagar de gostosão Para a molecadinha Porque a molecadinha Agora que está conhecendo o funk O funk já tem mais de 30 anos Tem 30 anos Estão falando aí Tem uma caminhada É triste o cara chegar agora Usar a rede social E falar o que quer Aqui eu falo com conhecimento Com prova Tá bom RD Aqui eu falo com prova Vou mostrar a música do Claudio Ratinho Uma dos rasteiros lá de trás E o Felipe Boladão A porta do castelo de ouro Vai se abrir A porta do castelo de ouro Vai se abrir E monstros horroridos vão sair Vai ser a grande contaminação Racionais E Felipe Boladão Já pensou? Subir o morro maquinado O rasteiro irmão do funk O rasteiro do funk já tem muito tempo Pra você falar que foi DJ Da DJ Babel é moleque novo Moleque da hora Conhecer aí de Minas Né? Moleque também Aí você já vai envolvendo Nome de outros DJs Pra querer pagar de gostosão RD Não tenta se auto-justificar O seu antiprofissionalismo Foi grandioso demais Seu antiprofissionalismo Foi muito grande O teu antiprofissionalismo Porque Você Copiou a música De um DJ Desmereceu o DJ Que você copiou Você desmereceu O DJ que você copiou Né? E é isso aí Falando que não foi ele Que criou o rasteiro Que foi outro DJ Mano Nem você sabe Quem criou o rasteiro Vou provar agora aí Tá bom rapaziada Pega a visão O DJ é ruivo Terror dos modinha RD Tem que comer mais Tomar mais leite Toma Come mais banana Com o Neston Toma uns leite aí Né? Fica mais forte Com o funk Aí pra falar do funk Parceirão Você tá aprendendo Parceiro E aí Tchau